O de Jesus, dado o perigo, me guarda a paz De Ele eu vou confiar, nem preciso Quando Deus eu visitar, sempre está pronto pra ajudar O de Jesus, dado o perigo, me guarda a paz Meu Jesus é teu filéu, e ao meu barco ficará Ele me concederá, vida do amor Jesus Cristo, perdo está, no demor e na prisão Consola no coração, alegria Meu Deus é teu filéu, e ao meu barco ficará Ele me concederá, vida do amor Eu preciso Meu Deus é teu filéu, e ao meu barco ficará Amém 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 Amém